Meia-noite Salve, meu povo! Desta vida encarnada atual, salve poderes existentes nesta reencarnação, salve aqueles que não têm consciência ainda de quem é espiritualmente, mas padece pela desorganização mental. Salve, meu povo! Meu nome é Guardeão, sou Sete Fuzilhadas. Estou aqui hoje para adentrar um pouco na vibração de vocês pela lei da trindade. Hoje vamos falar da lei da trindade. Eu estava meio ausente. Estava trabalhando como todos os espíritos de cima e todos os espíritos de baixo, como todos os santos, como todos os orixás. Quando eu vi que eu estava ausente, que eu estava mais participativo em todo, não tanto pela unidade. Mas eu vim através desta menina há um tempinho atrás e disse a ela que eu gostaria de falar com todos vocês diante do conhecimento da lei da trindade. Eu acho que eu tenho propriedade para isso, porque eu sou um Exu. E Exu sabe muito bem falar da lei da trindade. A lei da trindade representa tudo o que vocês vivem hoje, tudo o que vocês recebem como resultado da vida. E a lei da trindade, ela traz até vocês algo muito grandioso para entender. Por quê? A lei da trindade, ela não tem nenhuma vibração religiosa. Prestem atenção no que eu estou falando aqui. A lei da trindade não tem nenhum segmento espiritual ou religioso. Mas todos adentram na vibração da lei da trindade. Vamos entender. Vamos entender. Tudo o que você é hoje e todos que estão ao seu redor trazem a vibração da lei da trindade. Só que, o poder de transmutar isso, ou transformar esta lei, ela se alinha às novas energias que você precisa emanar. Então, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religiosidade. No planeta em qual vocês vivem, existem leis a serem respeitadas. Vocês já nascem com essas leis. Mesmo pequenininho, que saiu do ventre materno, ele já tem leis impostas. Existe a lei dos homens, existem as leis divinas. E a lei da trindade é uma lei divina. Esta lei divina, para vocês terem ideia do que é essa grandiosidade que vocês não têm consciência, vocês não têm consciência, esta lei divina, é como se você fosse o sol. Imagina você o sol. Ao redor de você, os planetas. Os mais próximos, outros mais distantes. Mas todos circulando em você. Todos fazendo o trabalho para você evoluir. Para que você transmute, ou mude, o que você está emanando, todos os aspectos da sua vida, que precisam ser unidades, é necessário ter uma existência mais participativa na vida. Você está no alinhamento dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe. Você está no alinhamento das pessoas que vieram depois de você. com um amigo, os seus subordinados, as pessoas que estão acima de você, essa pessoa que está do seu lado, casada. O local que você frequenta espiritualmente, o local que você busca, ouve ensinamentos da terra, a sua moradia, o bairro que está a sua moradia. o bairro que está, o estado em qual reside a sua moradia, o país, o planeta Terra, a vida. Você está alinhado a tudo isso que representa a lei da afinidade. O homem, meu povo, foi criado, como dizem, a imagem e a semelhança de Deus. Mas o homem, ele cria uma nova realidade nessa semelhança divina. Ele cria. E quando ele cria isso, porque o homem é, digamos assim, deficiente, ele adentra nos dois polos básicos, o positivo e o negativo. Tudo que você vê ao seu redor, foi concretizado pela imagem do ser humano. Tudo que você vê ao seu redor. Foi o homem que criou. Não foi Deus. Foi o homem que criou. O mundo em qual você vive, como está o mundo atualmente, foi o homem que idealizou e concretizou. Mas existem as leis do universo. E são essas leis que regem os homens. Quem rege os homens não é Deus. Agora vocês não estão entendendo nada. quem rege os homens não é Deus. Porque Deus é a perfeição. E o homem está trazendo perante a vida dele a imperfeição. E aí o que acontece? Aí vem os afins. Os afins. as pessoas que compartilham com você esta existência atual. Para que você possa degladear energias. O tempo inteiro vocês são guerreiros energéticos. Através do pensamento. Através da palavra. Quando alguém chega na sua moradia e por algum motivo chega e fala eu não gosto eu não quero existe a guerra de energia. Os conflitos existentes de energia que não tem nada a ver com a espiritualidade. Porque a energia não é um conceito só espiritual. é um conceito científico. Para que vocês possam entender mais sobre a lei da afinidade nesse exato momento todos vocês estão na vibração de seus sete empregiadas. Todos vocês estão na vibração desse mecanismo com o qual o homem inventou. Por alguma razão todos estão nesse tempo nesse dia nessa hora escutando o conhecimento do guardião social e confiados. Só que além da afinidade pode ter uma evolução progressiva ou uma evolução neutra. Vamos entender o que é isso? Vamos entender. Vamos dizer que você esteja sentado num banco num banco lendo um livro e do seu lado senta uma mulher ou um homem uma mulher toda perfeita vantajada não é assim que vocês falam de homens ou um homem musculoso bonito e ele chega para você e diz eu já li esse livro e começa a contar um pouco do que ele aprendeu com o livro. Naquele momento vocês trocam informações você fala o seu nome ele fala o que ele faz você começa a conversar começa aí uma relação progressiva vamos dizer que depois do tempo você volta a encontrá-lo ele pode ser o maior assassino da cidade em qual você mora mas você se afinizou com algo você teve afinidade com ele a primeira palavra e o primeiro olhar fez com que você entrasse na vibração desta pessoa é a lei da afinidade perante o universo não existe erro vamos dizer que você se relacione com esta pessoa com este homem ou com esta mulher que são os maiores assassinos da região em qual você mora você não sabe disso e amanhã e depois ele dá um tiro na sua cabeça perante a lei está tudo certo porque você se afinizou você tinha algo que você precisava e ele o intimidador se alimentou disso na lei da afinidade existe sempre aquele que intimida e aquele que entra na intimidação aí vocês começam a entender o que acontece na vida de vocês por que que vocês estão passando por determinado processo por que que vocês estão com determinada pessoa por que que vocês estão sem moeda trabalhando tanto tempo porque vocês estão no mesmo estágio estágio e todas as pessoas estão se alimentando do que você está emanando às vezes o que acontece eu vejo muito isso uma mulher poderosa ou um homem muito poderoso se une com uma pessoa que não tem tantos recursos mas mas esta pessoa se acha poderosa porque estudou teve todos os recursos da vida é um doutor mas casou se uniu com um homem ou com uma mulher e não teve esses recursos da vida perante a lei está tudo certo é a lei da afinidade ele ou ela é tão pior com o qual ele ou ela se uniu e não é erro não é erro tinha alguma coisa no ser tinha alguma sujeira no ser de pensamento de desejo que fez com que se unisse essa situação eu vejo muito isso em alguns comigás que eu adempo vocês podem me dizer eu conversei com seus sete encruzilhadas e os seus sete encruzilhadas com quem eu falei bebia falava palavrão cuspia ficava se rastejando o chão era torto você precisou falar com essa vibração do Exu seus sete encruzilhadas tem muitos congás que eu vou que tem matanças tá tudo certo tá tudo certo e sabe por quê? porque o ser se afinizou com essa situação tinha dentro dele uma sujeira que precisava ser alimentada pelo intimidador essa lei ela é muito forte é muito forte para o ser humano você pode ser o maior doutor das letras você pode ter o maior cargo profissional se você não entender esta lei você só vai estar se alimentando de restos da vida e eu digo mais Deus não tem nada a ver com isso eu até gosto porque eu adoro me alimentar das energias negativas que vocês emanam diante do conflito da lei da afinidade só que existe aquela relação neutra a relação neutra é quando vocês estão passando na rua alguém surge para você não tem um elo não tem uma troca de energias agora se você está passando na rua alguém começa a conversar com você e tem a troca de energias tem a lei da afinidade essa pessoa entrou na sua vibração para algo ou para estagnar sua vida ou para estagnar ou para te derrubar ou para te elevar ou para você crescer para você progredir diante disso se você desencarna hoje não importa quem você foi não importa quantos bens você tem o que vai importar lá para os planos que você vai é com o que você se afinizou na terra porque minha gente vamos começar a experimentar para vocês começarem a entender porque que Jesus Cristo entre a passagem dele na terra entrou na vibração de homens incultos homens sem sabedoria homens humildes por quê? porque ele queria que vocês aprendessem essa lição porque vocês podem sim evoluir dentro dessa lei da afinidade com as diferenças existentes todos todos que estão ao seu redor tem um porquê aquela mulher que tem um marido com o vício do alto ela sofre ela se derrama lágrimas mas ela não faz nada para mudar a energia e se desligar de uma situação ou ter entendimento do que acontece porque a lei da afinidade é como se fosse um grande peso nas costas de vocês um grande peso nas costas de vocês trazendo a estagnação e vocês vão se acostumando com as pessoas que estão ao seu redor aí você não é mais um intimidador você é alimentado justamente pelas deficiências dos outros e aí vem as discussões aí vem os conflitos as guerras naquele lugar distante que está tendo guerra um se alimenta do conflito do outro além da afinidade e para as forças espirituais para os poderes espirituais que se firmam acima da vibração do seu exu sete encruzilhadas está tudo certo porque o homem construiu o mundo em qual ele vive a lei da afinidade ela contém duas verdades aparentemente opostas mas que operam em todos vocês no terra muitos dizem que o mundo mundo em qual vocês estão é um mundo de expiações de sofrimento tem crime na rua tem pobreza tem os oprimidos mas mas na sua vida quando você recebe o que você deseja você sofre na sua vida presta atenção quando você recebe o que você deseja você sofre e também quando você não recebe há o sofrimento porque o que você deseja perante a lei da afinidade é ilusão você pode ter muita moeda você vai sofrer você pode ter pouca moeda você vai sofrer só quando você entende a lei da afinidade você consegue transpor você consegue entender as pessoas que você não pode se desligar como foi o caminho de Jesus Cristo na terra ele não entendeu ele não sujou a vibração dele e foi quem foi assim é necessário poderes supremos desenvolver a capacidade de enxergar as lições da vida cotidiana como perfeitas pelo modo que a lei da afinidade atrai os semelhantes para cumprir a lei então é necessário esse entendimento tudo está perfeito quando vocês chegam perante uma entidade da luz ou das trevas não sei lá com quem vocês conversam a entidade traz até você algo para transformar a sua vibração traz um ritual uma oração vai lá saber que a entidade pede para você você transforma a sua vibração naquele momento que você está diante da entidade só que você tem que voltar para a sua realidade e dentro da sua realidade você tem os afins e esses afins vão colocar as pedras nas suas costas se você não tiver entendimento nada acontece mas para que você possa evoluir que existe um caminho existe um caminho para que você possa evoluir dentro da lei da afinidade você tem que ter a co-irmã você tem que ter a co-irmã da lei da afinidade que é a disciplina eu vou explicar para vocês a menina fala com muitas pessoas e quando ela fala com muitas pessoas ela também traz o aprendizado e ela chegou até mim e disse seu sete eu preciso ajudar uma pessoa porque essa pessoa ficou casada por muito tempo com um homem e esse homem tinha muita moeda dava tudo para ela e para os filhos mas no exato momento esse homem decidiu compartilhar o amor com outra mulher e está certo além da afinidade está certo nada está errado assim essa mulher diante dessa traição saiu do lado com os filhos e teve todo o processo da moeda e continua tendo o processo da moeda pelo coração dessa menina ela chegou até mim e disse como podemos ajudar esta pessoa porque hoje ela está sem moeda o marido está lá festejando está feliz com a outra com moeda o que vocês me dizem disso o que vocês me dizem disso quem é o culpado nessa história toda porque na lei da afinidade não existe o erro mas existe a culpa porque você está de uma forma você ficou de uma forma estagnada por todo o tempo ninguém pode estar num porto seguro todos tem que se movimentar eu vejo histórias de homens com 60 60 anos na terra que decidem serem doutores serem homens de direito esse está rompendo a lei da afinidade o rapaz aqui está dizendo que tem uma pergunta você pode fazer a pergunta que o rapaz aqui vai falar para mim tá então vamos lá como é que eles chamam menino fábio como é que você pode saber dentro da lei da afinidade qual é a sua melhor profissão para você adentrar no climamento da terra e para ganhar moeda porque é assim que se firma uma profissão é para você evoluir através da moeda e através do saber a melhor profissão é aquela com qual você sabe com qual você tem toda a cumplicidade você precisa ter como eu sempre falo para a menina você tem que chegar aos seus objetivos se você tem pouco estudo é natural que tenha pouca moeda mas quanto mais você busca os conhecimentos da terra mais você se firma para entrar na profissão que é necessário e um novo grupo ao seu redor eu sempre falo assim para mim você só vai saber se você cumpriu a sua missão na terra quando você vai passar por grupos e mais grupos e mais grupos se você está acostumado a ter sempre aquele grupinho de pensamento retrógrado negativo você precisa evoluir vamos continuar com a co-irmã a disciplina porque é a disciplina que traz a libertação a evolução da lei da sanidade a disciplina é o compromisso que aponte entre o lugar aonde você está e aonde você precisa ir é através de metas que você concretiza os seus objetivos é como se fosse prestem atenção é como se fosse aquela pessoa que é muito obesa ou aquela pessoa que não quer e fala que tem dificuldade de aprender eu não disse para vocês da mulher que ficou casada e caiu no processo da traição e hoje vive com os filhos ela está há muito tempo do mesmo jeito esperando a moeda cair do céu em contrapartida eu conheço pessoas que eu estou trabalhando no firmamento que tem idade de 54 55 anos que tem dois trabalhadores e vão fazer as coisas na rua para conseguir mais moeda existe dentro de cada um de vocês uma conformidade de como está a vida de vocês vocês estão acostumados a acordar a levantar acordar e levantar e não faz com que o cérebro essa essa máquina gloriosa divina trabalhe a seu favor a estagnação está dentro da cabeça de cada um vocês são muito vocês têm uma conformidade da vida vocês homens ao mesmo tempo que conseguem construir tudo que constrói adoram viver na subordinação e aí entra a lei da afinidade ah seu sete eu não sei eu não tenho tempo a minha cabeça não consegue fazer o que tem que fazer você não é a imagem e a semelhança de Deus você não é a imagem e a semelhança dos vossos orixás você não vê que os vossos orixás a todo momento com a força da natureza está mostrando que tudo passa tudo é mutável tudo se transforma e você continua olhando para as quatro paredes achando que o que você está fazendo está certo e aí reclama para os resultados da sua vida é o que que eu vou fazer seus sete vai avante a vida meus filhos a vida não foi feita para vocês ficarem uma rede balançando não o tempo de balançar foi o tempo que você estava dentro do ventre materno quando você estava dentro do ventre materno vocês pudiam para lá vocês pudiam para cá estava tudo ali uma vez que vocês se libertaram se firmaram na vida para de achar que a vida é para vocês ficarem nesse paraíso o paraíso na terra não existe vocês confrontam às vezes o homem que trabalha fora vem para dentro da casa e a mulher do pensamento negativo porque a mulher fica lá a mulher fica lá a mulher fica trabalhando a mulher fica trabalhando contra o homem é um bombardeio de pensamentos negativos contra o homem o homem chega dentro da casa ele que é provedor abriu a porta botou o pé para dentro recebe aquela carga energética de pensamento negativo enquanto vocês não entenderem que o pensamento ele é negativo e pode ser positivo não tem como ninguém tem a ver com isso que você não consegue trabalho e não vem culpar não o sistema em qual você vive porque você não tem trabalho mais aquele tempo e por que você está nessa afinidade do sem trabalho do sem dinheiro porque você precisa aprender você precisa crescer a máquina do cérebro precisa trabalhar quando você deita para dormir todos os órgãos do seu corpo todos se movimentam nada para e você fica sentado ou lá fica sentado lá de frente para o preto velho pedindo as coisas uma lição que você tem que fazer diz que Exu abre o caminho Exu abre o caminho mas quem tem que andar quem tem que superar as pedras é você Exu te dá toda a vibração que você precisa toda a vibração que você precisa caminhar e principalmente concretizar na terra Exu foi isso Exu da lei né porque temos Exu aí que eu sinto temos Exu aí que vocês vão entrando na vibração na lei da afinidade ao invés de ajudar basta você mas tem tudo tudo no mundo é assim no mundo espiritual também tem aqueles e aqueles diante de tudo isso eu percebo que vocês se apegam a religiosidade vamos voltar ao que vocês chamam de umbanda como se fosse duas muletas eu já disse para a menina não seja muleta de ninguém eu já falei para ela dá o prato e mostra como come se quiser comer que coma porque senão além da afinidade mais e mais vai afundar você nessa existência e você vai passar por essa vida vai desencarnar e aí quando lá lá em cima ou lá embaixo não sei onde você vai começar a trazer as leituras de toda a sua trajetória dessa existência e você perceber o que você deixou de fazer que você teve oportunidade porque lá em cima ou lá embaixo vão mostrar só as oportunidades é mentira dizer que quando você desencarna apresenta os erros porque não seria evolução não seria o pai maior não seria a divindade trabalhando dentro do ciclo reencarnatório não é apresentado os erros só é apresentado as oportunidades que você teve para evoluir e diante de tudo ali que é apresentado para você das oportunidades que você deixou de fazer na terra aí sim vem o texto da consciência espiritual aí sim você percebe eu errei o erro se apresenta em si não existe não existe nos planos de cima nos planos de baixo ninguém que vá dizer para você nenhuma entidade espiritual nenhum nenhuma força jurídica espiritual que tem estimamento jurídico ninguém vai apresentar para você o erro você tem consciência que você agora como ser encarnado vocês não tem essa consciência por essa razão que não existe erro na terra tudo é definido pela lei da afinidade para que você possa cumprir o rompimento ou a lei progressiva da lei da afinidade é necessário não haver acomodação você precisa entender que a sua mente unidade ela é um instrumento básico para facilitar a sua existência na terra mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ela vem para dificultar a sua existência na terra o rapaz está dizendo que tem uma pergunta vamos lá para a pergunta deixa acender sabe o que nós vamos falar a pessoa chama Silvia presta minha atenção o conflito existe porque não existe ao seu redor um campo de ação por que o conflito existe no ser humano porque é como se o ser humano prestem atenção vamos falar e vou falar para que vocês possam entender é como se o ser humano estivesse numa poça de lama numa poça de lama vocês já tentaram andar numa poça de lama não é pesado é assim que é o conflito só que o mental de vocês ele se acostuma muito rápido o ser humano é o único cabra que tem a capacidade de se acostumar com o negativo com a desgraça com a infelicidade com a falta de o ser humano ele tem essa capacidade a lama vai fazer o papel dela está tudo certo as pessoas ao seu redor que trazem toda essa maldade todo esse processo para você fazem o papel dela estão intimidando você porque você é um poder espiritual você tem uma mediunidade cabe a você atrazer um movimento diferente com disciplina para que você possa sair da vibração da lei da afinidade minha gente deixa eu falar uma coisa para vocês muitos se perguntam por que que é tão difícil sair de um conflito muitos se perguntam eu vou contar um pouco resumidamente como eu entrei na vibração desta menina esta menina não preciso dizer que ela não acreditava em nada e ela não acreditava ela continuava não acreditando porque quando antes de eu chegar aqui ela falou assim seu sério o vosso poder vai trazer qual o assunto deixa comigo não é você que vai falar deixa comigo não está na sua cabeça eu vou entrar na sua vibração deixa eu entrar ela ficou 22 anos num matrimônio com um cabra que trazia violência física para ela vocês sabem que é 22 anos quando ela adentrou na vibração do poder espiritual quando ela entrou na minha vibração eu disse assim para ela você vai ter que escolher dois caminhos o caminho certo é o mais difícil o caminho errado é esse que você está vivendo que é o mais fácil você vai ter que buscar conhecimento para você entender a situação em qual você vive trazer o perdão para esse homem que é o pai dos seus filhos e aí diante dos débitos que vocês estão emanando um para o outro se libertar e ainda não deixar nenhuma sequela para os nossos filhos porque ele foi um mau companheiro mas é o pai dos filhos ela ficou 22 anos na estagnação na lei da afinidade vocês sabem o que é a violência física para uma mulher pois ela passou quando ela entrou na minha vibração ela teve o caminho aberto o prato para comigo e o que ela fez trouxe a separação desse matrimônio e aí começou a busca espiritual mas é claro que nesse decorrer dessa busca espiritual esta menina entrava na vibração de pessoas que tinham os mesmos processos que ela as mulheres que se afinizavam com ela tinham os mesmos processos do amor do não amor do não relacionamento dos conflitos dos filhos e aí ela foi trabalhando isso dentro dela até que chegou depois de um tempo um presente não foi mas não foi o povo fala que foi meu presente mas não foi meu presente até que chegou um novo companheiro dela que se afinizou para a nova realidade que ela estava emanando todos se libertam não existe para a espiritualidade dificuldade existe acomodação por isso que quando vocês vão conversar com uma entidade ela a entidade abre o leque para a entidade é muito fácil a menina às vezes fala isso para mim ah seu seque para você é fácil você não está aqui na terra ela sempre fica falando isso para mim para você é fácil você não está na terra você está na terra a lição é sua não é minha eu já passei pela terra sou o que eu sou eu sei quem eu sou você ainda não sabe quem você é por você não saber quem você é você tem que continuar se movimentando ah eu estou cansada não é assim vocês só estou cansada eu já passei por tanta coisa uai está na vida ah mas eu vim sozinha não tenho ninguém você que está morando sozinha precisa dessa solidão você precisa dessa solidão e sabe porque você precisa dessa solidão porque só assim você vai dar valor a quem você porque todas as pessoas que passou na sua vida são te sugaram te sugam contemple a solidão e sozinha você não está porque você tem tantas entidades ao seu redor você pode ser independente você pode fazer o que você pode fazer você pode transmutar toda a sua realidade fazer um movimento diferente só que vocês não querem isso porque foi encurtido no mental de vocês que a vida pode ser um paraíso isso é coisa lá dos poderes eclesiásticos que jogou céu lá traição e inferno lá embaixo vocês no meio falam que vocês se vivem na vibração divina na vibração de Deus vocês vão estar numa vida perfeita a vida é perfeita assim desde que vocês comecem a entender que só vocês podem mudar a realidade em qual vocês estão vivendo é comodismo mental é comodismo de que vocês acham que a espiritualidade vai estar a todo instante firmando a lição que vocês tem que penetrar vou contar uma história para vocês fui fazer uma limpeza uma limpeza na casa de um cabra assim que passei ali na limpeza estava no cômodo quem se apresentou eixo rei eu disse para o cabra eixo rei que toma conta de você aí o cabra disse é o eixo rei eu vou conversar com o eixo rei para ver o que você está fazendo de errado por conta do movimento do dinheiro que ele precisa o que ele fez as ditas baganhas na magia de sangue e ele é filho da umbanda ele não é filho de candomblé fiz toda a limpeza na casa do cabra fizeram os rituais necessários para limpar tudo que ele tinha feito magia de bicho de quatro patas magia de bicho de duas patas tudo para de dinheiro tudo para firmar dinheiro eixo rei lá disse olha ele não precisava ter feito nada disso pelo contrário ele abaixou a vibração dele o dinheiro está aqui na mão dele por tudo que ele fez escapou da mão tá então vamos limpar o cabra vamos limpar tudo que tem que limpar vamos neutralizar tudo isso aí fizemos terminou o trabalho ele chega pra mim e diz seu sete eu tenho medo de sair da onde eu estou eu posso ir lá na sala olha olha o ser humano é igual é não é igual não é pior a cabeça do ser humano é pior que a minhoca que rasteja no solo sabe por quê? a minhoca que rasteja no solo ela está fazendo trabalho na terra ela sabe o que ela tem que fazer trazer o ar para a força da terra quando a minhoca penetra na terra ela está trazendo o ar na cabeça desse cabra ele teve o que? ah mas são meus amigos olha a lei da afinidade quem sou eu para proibir quem sou eu para proibir a caminhada de um homem eu disse você pode ir o meu trabalho eu vou com a lei você pode ir vai lá vai lá o medo dele porque eram amigos dele o pai do santo era amigo sabe tudo além da afinidade além da afinidade e aí ele vai voltar a força do guardião são sete vai trazer o que foi prometido vai trazer o que foi prometido mas ele vai continuar na mesma vibração porque a mente não mudou a mente não quer comer aquele alimento a pergunta por que vocês existem por que vocês existem vamos lá por que vocês existem vocês existem para um único propósito para um único propósito ocupar espaço eu estou brincando vocês existem porque a vida ela precisa se firmar a vida encarnada é uma diretriz é um segmento da evolução por essa razão que vocês existem tem uns que ocupam um espaço mas vocês existem por isso porque a vida é uma das etapas da evolução muitas pessoas como eu já fui fazer algumas vezes cruzais dizem assim para mim olha eu quero acabar com a minha vida porque nada acontece você tem todo o direito de fazer isso a vida é se você faz com ela o que você bem entendeu aí estou depressiva eu estou em conflito você faz o que você quiser nenhuma entidade vai colocar um escudo na sua frente para você terminar com a sua vida porque você tem um direito sobre ela você tem um direito sobre ela porque não é a sua vida que é importante é a etapa da vida depois de você vai de novo depois desse outro vai de novo é a etapa da vida a etapa da vida é importante quando eu vivi na terra não era essa existência em qual vocês concebem mas era uma etapa da vida importante e ela e ela só é complicada porque o cérebro de vocês esse mecanismo grandioso e divino o cérebro é tão divino ele é tão divino que ele constrói e destrói ao mesmo tempo se vocês tomarem força eu vou baixar numa igreja evangélica é hoje que eu vou baixar eu vou baixar numa igreja evangélica hoje e vou dizer vou baixar em alguém lá e vou dizer assim vou dizer desse jeito quem comanda a vida é o cérebro humano os pastores vão agiar a vida em cima da pessoa não é Deus que comanda a vida não é Deus sabe por que que não é Deus Deus concebeu tudo tudo que você pode imaginar e muito mais do que você não consegue ainda conceber eu guardião sou cético de garras é como se tivesse acima da minha vibração uma muralha intransponível e eu só vou evoluir porque tudo tudo evolui tudo evolui se eu tiver uma nova concepção uma nova existência porque Deus ele não pode se ramificar adentrar como vocês acham como vocês acham Deus não tem como adentrar em alguns polos ou na vida não tem como você é Deus na terra você é Deus na terra se você firma essa divindade interior vocês lembram que eu disse do cabra que tem 60 e poucos anos e começou a buscar estudos da terra para se firmar num homem de direito um doutor de direito ele vivia eu digo que ele vivia porque hoje ele entende as pessoas que estão ao redor então ele não se alimenta mais da negatividade da família porque ele entrou num outro polo ele começou a estudar começou a sair começou a ver pessoas mais jovens o cérebro dele começou a trabalhar então quando ele pisa na casa dele ele não recebe mais aquele fato negativo porque ele não tem mais afinidade para isso e hoje ele entende que a companheira tem alguns processos passou do processo ele tem o que vocês chamam que vocês não tem paciência ele não engole mais a negatividade da companheira ele chega tão realizado ele chega tão entusiasta por tudo que ele aprendeu por tudo que ele quer conquistar que o que a companheira faz não pouco importa vocês são co-criadores vocês criam a existência criam a vida que vocês têm só que vocês querem recitados rápidos outra pergunta deixa acender o charuto hoje o charuto não quer ficar parado o nome da pessoa é alívio menina alívio eu já falei com você menina alívio já falei com você então eu sei que já falei com você preste atenção quando você diz que você cria uma imagem do senhor Jesus sede entendido nessa pergunta você está afinizando também com o meu polo negativo que o meu polo negativo está dentro de você e ao mesmo tempo esse polo negativo ele vai te elevar por que menina alívio por que porque eu sei aonde você pode chegar eu sei aonde você pode chegar só que enquanto você se alimenta desse processo que você sabe qual é ou você se acha diferenciado desse lugar em qual você vive você sucumbe você sucumbe o guardião o senhor sérgio cusulhado está dizendo todos esses ensinamentos e eu sei que não é fácil porque se fosse fácil vocês não iam passar tantos anos nesta vida tantos anos e se vocês tem todos esses anos todos esses dias é porque está fácil desde que vocês concebam isso compreender o que é necessário minha gente a vida não é para passar a vida não é para ocupar espaço a vida não é a vida não é uma diversão vocês tem que compreender isso eu sempre falo que eu sou um exu vivo estou firmado aonde estou firmado porque eu sei quem sou e sei quem está na minha vibração vocês não vocês querem que todos que estão ao redor de vocês pensem igual sintam como vocês e vocês criam um mundo ilusório que querem que as outras pessoas vivam minha gente cada um é diferente do outro os orixás nenhum orixá é igual ao outro pode ter plantado na sua frente vamos colocar 30 árvores 30 árvores da mesma espécie nenhuma é igual a outra nenhuma é igual a outra por que que vocês tem essa ilusão de que tem que ser como vocês querem a pergunta é qual é o objetivo da vida como se tem preste atenção como se tem a etapa que é necessário todos entrarem existe uma etapa existe como se fosse um degrau todos tem que estar nesse degrau da vida e o por que disso porque existem tenta imaginar existe um polo de evolução um polo de evolução é como se você fosse uma criança então você aprende a andar você aprende a se levantar você aprende a você desenvolve recursos necessários para você se tornar o adulto que você é hoje o espírito precisa disso tudo que está acima está embaixo então não é assim que vocês passam pela vida vocês não vão evoluindo vocês não vão buscando recursos necessários para ser o adulto que são para envelhecer a vida é assim é necessário passar por essa existência para albergar tudo que é necessário para que você possa evoluir para planos acima só que eu vou dizer uma coisa para vocês uma novidade por conta das transmitações do planeta terra qualquer dia nós vamos falar sobre o que eu chamo da numerologia que tem um pouco dos planetas para vocês entenderem aí vocês vão entender mais o que eu quero que vocês entendam a respeito da evolução então nós vamos trazer um pouco da numerologia junto com os planetas mas não é bom vocês fazerem lado nisso por conta da mudança que está havendo no universo não só no planeta quando você desencarna você não desce mais ah mas é aquele lá que matou 20, 40 pessoas não ele vai ficar num degrau que ele antes do encarne dele na terra se firmou ele não desce mais tudo está evoluindo você pode voltar para o seu degrau de origem mas você não desce mais aquele que veio para matar 40, 50 pessoas ele está só fazendo a lição que ele já tinha feito numa vida passada mas ele não desce mais tudo está evoluindo e nós precisamos do mental de vocês a menina é danada as vezes ela entra na vibração para fazer algumas perguntas ela está me dizendo o seguinte e os espíritos do umbral que umbral minha filha que umbral tudo evolui abaixo abaixo do que vocês chamam trevas existem sete planos se o cara desencarna ele vai para o plano dois que ele já vivia no plano dois não é erro já não disse para vocês que não é erro tudo está evoluindo não é por conta do que vocês criaram no planeta não é por conta disso se vocês terem uma ideia vamos puxar um pouco para trás na era pré-histórica que o homem precisava lutar para ser um líder hoje continua a mesma coisa um pouco mais evoluído um pouco mais lapidado mas tudo está evoluindo essas guerras que vocês estão vendo vai ter um ponto de apoio os mestres espirituais vão trazer um ponto de apoio isso é só para chamar atenção que algo dentro das religiões precisa mudar toda tempestade que vem para o planeta terra vem para uma mudança é que vocês acham que é desgraça morreu não sei quanto morreu 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 a morte é uma passagem a morte é uma passagem da vida a morte é necessário estar dentro da vida é que vocês são dramáticos vocês são apegados então tudo isso que está acontecendo é para a limpeza então vem a tempestade para trazer a limpeza aí vai vir um ponto um ponto de equilíbrio sempre vem um ponto de equilíbrio não vem um ponto da cura mas é um ponto de equilíbrio perante isso a lei da afinidade ela estabelece prioridades se você se concentrar numa coisa numa coisa que você quer e cada vez você prosseguir até o fim não tem como dar errado não tem como toda espiritualidade se firmar ao seu redor é como se fosse uma pessoa obesa é a mesma coisa a energia negativa da lei da afinidade é como se fosse uma pessoa obesa ela tem que lutar contra ela mesmo porque é mais fácil ela ir lá e comer um doce é muito mais fácil ela pegar um doce ela tem que lutar aí vocês vão ficar botando a culpa no demônio é mas foi o demônio que botou o doce pra ela comer ah foi o demônio que botou a marafa o viciado tomar existe a fraqueza humana a fraqueza humana é a maior desgraça do planeta terra às vezes você entra na vibração de uma situação porque é fraco todas as suas forças espirituais estão torcendo pra que você entre na vibração do que é necessário é isso mesmo é a tentação a tentação mas olha vou falar uma coisa pra vocês na tentação pra vocês entenderem mais da lei da afinidade não existe a parábola que se alguém bater na sua face você dá a outra face não é assim que existe na parábola nas escrituras alguém bateu você dá a outra face por que isso é a história do senhor de 60 anos na terra que hoje ele entra pra dentro do lar dele e ele acaba dando a outra face pra mulher porque não dói mais o que ela fala não atinge mais ele ela só tem a ação de falar mas aquilo pra ele pouco importa porque ele já está em outra vibração é tão simples é tão simples mas vocês são doídos vocês são doidinhos vocês são tudo coitadinhos vocês são tudo mimimi que Deus deu a cada um a força propulsora para transformar a vida em vida em vida quando vocês saem do ventre materno não é fácil vocês têm que trazer uma força muito grande para começar a entrar na vida é a mesma coisa é que vocês não se lembram vocês acham que eu sou espirrado espirrado do ventre materno não foi toda uma força e é algo com tanta sabedoria que tanto vocês esquecem quanto as vossas mães também esquecem e filhos e mais filhos e mais filhos se manifestam na terra tudo é perfeito diante dessa divindade diante da vida nesse momento eu me retiro eu me retiro com essa mensagem para vocês que vocês possam entender que a vida é muito mais muito mais infinita do que vocês imaginam muito mais infinita cada um de vocês tem essa vida infinita todos adoecem você pode ser vegetariano você pode ser umbandista você pode ser católico você pode ser espírita você pode ser médico você vai adoecer um dia você vai adoecer um dia você vai desencarnar mas presta atenção está na hora de trazer uma reação o mundo precisa nós exus precisamos de médios que acobertam essa realidade nós exus precisamos que vocês possam evoluir para que não haja mais tanto sofrimento nós exus se alimentamos do negativo porque ele se apresenta em cada um de vocês mas vocês podem vibrar muito mais o positivo nesse momento eu me retiro trazendo a conscientização da lei da afinidade amanhã se vocês acordarem com as mesmas ações eu fiz o meu trabalho eu trouxe a minha mensagem eu estou dando um prato para você se alimentar você come se você viveu já salve poderes sagrados salve deuses na terra eu vou me embora porque a hora já é alta o meu trabalho continua porque eu sei quem são aqueles que se afinizam na minha vibração para que eu possa guiar para mim salve nossas forças poderes sagrados salve poderes existentes nesta vida atual amanhã ação amanhã objetivos amanhã metas amanhã a vida manifestada em cada um salve 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 ch vocês Vai ser que cruze a minha vida, pela meia-noite, quando o maldade chegou. Pela meia-noite, quando o maldade chegou. Vale e gira, vale e gira, vai chegar...